Olá gente, tudo bom? Bom, um dos filmes mais assistidos da Netflix é um filme nacional de comédia romântica Parece aquelas comédias que a Sandra Bullock e a Julia Roberts faziam, né, a outrora Que chama Esposa de Aluguel Ela tem a direção da Cris D'Amato, que já trabalhou com o pai em dobro com a Thalita Rebouso Já falei sobre esse filme aqui no canal Eu gosto de cinema nacional, mas pra comédia, muitas das vezes, não é a minha, né Enfim, o meu gênero favorito do cinema nacional A gente tem aí dois atores que eu nunca tinha visto atuar, apesar de ser famosíssimo Porque eu não vejo novela há muitos anos, que é o Caio Castro Ele é um grande sex symbol, ele é tipo um gentleman aqui do Brasil, né As meninas enlouquecidas por ele, talvez esteja exagerando um pouco Mas, né, rapaz muito bonito, namorou pessoas muito famosas, né Graça Massafer e tal, então é aquele cara assim, né Que todo mundo sabe quem é, que é um... Bom, que fala umas besteiras também, negócio de... Ele falou um dia no podcast, negócio de pagar coisa pra mulher, mas enfim Mas é um ator e eu nunca tinha visto ele atuando O que eu praticamente, eu dei graça a Deus Porque eu não gostei dele atuando não, meus amores Realmente foi uma coisa bem difícil de assistir E a gente tem uma atriz que eu já conhecia por causa dos vídeos de humor que ela faz Acho que era do Porta dos Fundos, enfim, né Meu marido ama, então eu acabo assistindo também, ele acaba me mostrando Que é... Eu até encontrei ela no teatro da Kefra Que é a Tati Lopes Ela faz o papel da Lina O que vai acontecer nessa história? Esse vídeo tem spoilers, tá? É aquela comédia romântica bem clichêzona Importada aqui para o Brasil, ou seja, exportada Bom, a minha cachorra vai começar a latir, como sempre É... O que vai acontecer é que Esse cara que é o... O Caio Castro Que faz o papel do Luiz Ele é o... O filho mais novo de uma família bem rica Que tem a mãe, a Carlota, que é a Patrícia Travassos Ela é uma mulher viúva Que tem ali três filhas Uma é a Bruna Luiz, que faz o papel de Maria alguma coisa E a outra que é bem importante na história Que é a Mariana Xavier, sempre maravilhosa Que faz o papel da Maria Inês Que é a irmã que tem inveja do irmão Que tem ciúme e tudo Que não gosta de ter deixado de ser a filha mais nova E que briga pelo irmão ali também Pelas posses, né? Da família toda Porque ela não aceita que ela se casou antes Ela fez tudo certo E o irmão é encostado na mãe O irmão não trabalha, não faz nada E a vida do irmão é não conseguir Não manter relacionamentos Depois que faz três meses que ele está com as moças Ele avisa elas que é hora de cortar laços Que ele não quer uma namorada Bom, o estereótipo do cara babaca e tal, né? Até que a mãe vai receber um diagnóstico De que ela vai morrer em seis meses E o pedido da mãe no dia do aniversário É de que esse filho se case Ele então tem a brilhante ideia junto com um amigo De alugar uma esposa Uma moça que já trabalhou com eles Que é a atriz Que é a Tati Lopes no papel da Lina Ela está mega mal das pernas, né? Ela não está com emprego Ela está para ser despejada E ela é especialista em ir até os locais E fingir que a esposa, a namorada Até amante, né? Para ouvir o que os contratados As pessoas a contratam, né? Os contratantes querem que ela faça Tem alguns bons momentos Tem Eu entendo fazer sucesso Porque é uma coisa que o Brasil ama A gente ama comédia romântica, né? Enfim, claro que eles vão se apaixonar Claro que o início do contrato São obrigados a morarem juntos Então tem várias situações que são legais Mas o excesso, né? Ali dela sendo uma bobona Isso também incomoda também Por exemplo, até nas novelas da Turquia A própria Sanem Que é de Erkens Kuz Ela também faz um papel Meio muito bobona Eu odeio mulher que é muito bobona Exagera no bobona Porque eu acho que faz um papel ali de idiota Então realmente eu não... Não sei se idiota é uma palavra certa para utilizar Porque acho que é uma palavra capacitista Mas enfim É... O papel de uma moça que é muito... Sabe? Que não, você não sabe de nada Não é muito inteligente Essas coisas eu não curto muito Então assim Foi um filme que teve alguns bons momentos Eu destaco a Patrícia Travasse E a Marina Xavier Como dois ícones assim maravilhosos A menina Tati, né? Tati Lopes também está muito bem no papel Mas realmente o Caio Castro Nas cenas dele Eu não consegui curtir Não consegui achar que esse rapaz Estava ótimo nas cenas e tal Realmente não achei que foi um ator Que me ganhou Pelo menos com esse filme Não vi outra coisa Não lembro de ter visto nada com ele antes, gente Pode ser que eu esteja enganada Novela não foi filme Eu sempre assisto Assisto bastante filme Festival do Rio Mas não recordo Também anota para essa história toda Vai bom, quase ruim Porque realmente não foi um filme Que me agradou muito não Mas eu sei que a maioria da população aí Adora comédia romântica Acha linda essas cenas Achei ele lindo, maravilhoso E vai adorar esse filme Vai se divertir bastante Se essa é o seu intuito De se divertir com um filme light Que não tem nenhuma desgraça e tal Talvez você goste bastante desse filme Eu vou ficando por aqui Um beijo grande Até o próximo vídeo, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau